Vem se divertir com a gente, vem se divertir com a gente, se inscreva já Eu não quero comer banana, eu quero comer ovo com bacon Vem se divertir com a gente, vem se divertir com a gente, vem se divertir com a gente Vem se divertir com a gente, vem se divertir com a gente, vem se divertir com a gente, vem se divertir com a gente Vem se divertir com a gente, vem se divertir com a gente, vem se divertir com a gente Vem se divertir com a gente, vem se divertir com a gente, vem se divertir com a gente Vem se divertir com a gente, vem se divertir com a gente, vem se divertir com a gente Vem se divertir com a gente, vem se divertir com a gente, vem se divertir com a gente Vem se divertir com a gente, vem se divertir com a gente, vem se divertir com a gente Vamos fazer então ovo com bacon para o Big George? Vamos começar então pelo ovo. Vamos fazer então ovo com bacon para o Big George? Vamos começar então pelo ovo que é o mais legal. Vamos pegar a massinha. Vamos pelo ovo que é o mais legal. Vamos pegar a massinha preta, branca, pra fazer o dinheiro. Não se preocupe, Big George. Estamos só passando por... Oi turminha do Toy Kids Vamos fazer então ovo com bacon Para o Pico Jorge Vamos começar então pelo ovo Que é o mais legal Vamos pegar a Marcinha Play do Branca Pra fazer primeiro a Clara Depois a gente vai fazer a Gino Vamos pegar a Marcinha Play do Branca Pra fazer primeiro a Clara Depois a gente vai fazer a Gino É só fazer uma bolinha E amassar Play do Branca Pra fazer primeiro a Clara Depois a gente vai fazer a Gino É só fazer uma bolinha E amassar Agora é hora A gente vai estacionar Bolinha E amassar Agora é hora De fazer a Gino Do Ovo Bolinha E amassar Grande barulho É só pegar a Marcinha Amarela Fazer uma bolinha pequena E colocar em cima Ele está demorando muito Calma Pico Jorge Já já vai ficar pronto Olha Ted Estamos voando bem alto Pronto Cuidado pronto Deixa o meu voo Eu deixei o Ted galei Não se preocupe Segura e firme Nós vamos descer Seu ovo ficou bem legal Piggy Jorge Vamos colocar no fogãozinho Colocar no fogãozinho O Ted está preso numa árvore Devagar 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 Seu ovo ficou bem legal Piggy Jorge Vamos colocar no fogãozinho Pede 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 Seu ovo ficou bem legal Piggy Jorge Vamos colocar no fogãozinho Pede 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 Agora nós Aqui estamos Pede Papai Pede Vamos saber onde estamos Estamos perdidos Pede 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 Olá! Olá! Ai, ai, que paciente! Só as brincadeirinhas, né? Pronto, beijosa! Agora é hora de fazer o beijo! Ei, noção! Eu sabia que vocês eram coisas de noção! Só as brincadeirinhas, né? Pronto, beijosa! Agora é hora de fazer o beijo! Agora que ficou pronto, diz que parece um sanduichinho, é só cortar no meio e colocar na maquininha pra fazer o beijo! Bem legal! Dinossauro! Mas que desenho bonito, Peppa! É, eu desenho muito bem, papai! Pronto, beijosa! Agora é hora de fazer o beijo! No aniversário do George, nós vamos a um lugar surpresa! Opa! Vamos lá! Que lugar é esse? Agora que ficou pronto, diz que parece um sanduichinho, é só cortar no meio e colocar na maquininha pra fazer o beijo! Bem legal! Hum... Nós vamos ao circo? Não, mas também é um lugar ótimo! Já sei, no cinema! Não, bem melhor! Eu não consigo adivinhar! Pra onde será que nós estamos? Chegamos! Hoje! A família chegou no museu! Por que estamos no museu? Vamos lá! Você vai ver! Não será a surpresa do aniversário do George! Vamos ver o George! Do que você mais gosta do mundo todo! Dinossauro! Dinossauro! Hum! A surpresa do aniversário do George é uma visita à sala de dinossauro que você vê! São esses dinossauro? É! 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 Olha que legal! Apareci no beijo de verdade! Acho que o Pig George vai adorar! Quem é o primeiro então? Só eu! O que eu já sou muito grande! Olha só George! Sente-se na cadeira! Olha que legal! Apareci no beijo de verdade! Acho que o Pig George vai adorar! O Pig George vai adorar! O Pig George vai adorar! Abra! Mais! Ah! Este mapa está muito difícil! Querem ir mais alto? Sim, por favor! Mais alto! Mais alto! Mas a água está só! A água está só! E a água está só! A água está só! Ué! O céu voltou-o! Não se preocupe! Estamos só passando por uma nuvem! Não! Olha o seu botão! Grande balão, grande balão, maior do que o sol e a lua, o ano do mar, 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 o ano do mar. Este mapa está muito difícil. Querem ir mais alto? Tomara que eu pedi Jorge que eu acho do café da manhã dele. O balão está subindo bem alto do céu. Vamos! Leal, o céu foi pra onde? Não se perdoe, meu Deus. Estou passando por lá, não sei. Tomara que eu pedi Jorge que eu acho do café da manhã dele. Grande balão! Ainda bem que ficou pronto, eu não estava aguentando mais esperar. Olha, Daddy, estamos voando bem alto. Ainda bem que ficou pronto, eu não estava aguentando mais esperar. Parece que está gostoso, eu que eu queria. O Daddy ficou atrás de uma árvore. Come demais. Parece que está gostoso, eu que eu queria. O Daddy! Ah, como é? Ah, Jorge, que falta de educação é essa? É, eu comi de... Pois é o que eu queria Ah, estamos perdidos, não é? É sim Ah, como é que eu comi de... Ah, Jorge, que falta de educação é essa? É, eu comi de mais Agora, turminha, chegou a hora Joguei o comi de mais Agora, turminha, chegou a hora mais legal De fazer o sanduíche do papai pig do cachorrinho petuxinha Dinossauro! Eu sabia que o presente ia ser alguma coisa de dinossauro Pois é o que eu queria Ah! Aperta ele aqui, Jorge Ah, eu comi de mais Ah, o nome de falta de educação é essa? É, eu comi de mais Adivinha qual é o desenho? Agora, turminha, chegou a hora mais legal De fazer o sanduíche do papai pig do cachorrinho petuxinha Que lugar é esse? Você vai ver Você vai ver É, eu comi de mais Eu comi de mais Não, eu comi de mais Não, eu comi de mais Agora, turminha, chegou a hora mais legal De fazer o sanduíche do papai pig do cachorrinho petuxinha Este mapa está muito difícil Querem ir mais alto? Sim, por favor Mais alto, mais alto Quem consegue adivinhar o que estou fazendo agora? É, o céu foi pra onde? Isso mesmo, a salsicha do sanduíche Olha como ficou legal Hora de fazer o pão Este mapa está muito difícil Querem ir mais alto? Sim, por favor Mais alto, mais alto Ficou legal Hora de fazer o pão do sanduíche Quem gosta de lote-dóis? E eu adoro Vamos colocar o recheio? O papai pig pediu envidia E essas daqui são nossas erguias E essas daqui são nossas erguias Olha, Ted Estamos junto bem alto Cuidado pra não deixar o... Opa, Ted Eu deixei o Ted cair Opa, estou colocando... Vamos salvar o Ted Segurem firme Nós vamos descer Opa, estou colocando tudo errado Olha ali O Ted ficou preso no marco Pronto, pronto Vamos ver se o papai pig gostou O magista doíche parece que está bem gostoso Devagar Pronto O papai são o Ted Vê se o papai pig gostou O magista doíche parece que está bem gostoso Cuidado, tem uma árvore ali Segurem-se Que delícia desse sanduíche Ué, ué, ué Eu não aguento comer mais nada Mas eu queria tanto comer esse sanduíche Pode comer com a gente, pergui Ué, ué Eu não aguento comer mais nada Mas eu queria tanto comer esse sanduíche Pode comer com a gente, pergui Jorge, tem muito sanduíche aqui Ô man, hora de comer de novo Eu tenho muito sanduíche aqui Ô man, hora de comer de novo Para assistir um vídeo tão legal como esse Manda as fotos ou no ponto de interrogação Para um vídeo surpresa Obrigado por assistir